Minha gente, um capotamento na MS-240 deixou uma mulher ferida. Jean Martins. Fala Jean. Olá, você que nos acompanha. Olá, Rude. Olha, uma mulher de 26 anos foi encaminhada até o pronto-socorro da Santa Casa após capotar o veículo que dirigia na MS-240. De acordo com a ocorrência, o fato aconteceu por volta das 15 horas de ontem, no quilômetro 45 da rodovia. A vítima, que foi socorrida de princípio por populares que passavam pelo local, compareceu à base da PRF, relatando que trafegava sentido inocência Paranaíba com seu veículo Ford Ka de cor branca, quando teria perdido o controle direcional do veículo, saindo às margens da pista, ocasionando capotamento, ficando com o seu carro imobilizado dentro da propriedade rural. Após o acidente, conseguiu sair do automóvel e pedir auxílio a outros usuários da via, que a trouxeram até a base da Polícia Militar Rodoviária. Assim, diante de tal situação, os agentes de imediato acionaram a equipe de cor de bombeiros, que foram até a base policial, onde realizaram os procedimentos de primeiros socorros e encaminharam a vítima até a Santa Casa de Paranaíba, com hematomas na região do pescoço. No local do acidente, os policiais realizaram os procedimentos de trânsito necessários. E, de acordo ainda com as informações da polícia, restaram aí danos materiais no veículo e lesão corporal à vítima. E, de acordo ainda com as informações da polícia, E, de acordo ainda com as informações da polícia,